Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você fala todes sai da minha live, quando eu gosto de você Nem quem fala todes gosta de quem fala todes, eu fico imaginando a reunião dos todes Aí o todes chega atrasado na reunião dos todes, os outros todes já estão lá sentados Já percebeu quando você imagina um todes, se for mulher ela tem um sovaco cabeludo E se for homem ele é gordão e fala todes Que coisa engraçada, ele tá de croque de saia e a saia por cima de uma calça e de maquiagem Meu Deus, aí o todes chega atrasado na reunião dos todes Bom dia, todes! Aí os todes se olham assim, dizem arrombados, só tá a gente aqui, fala direito, porra Todes é meus ovos, e aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que dia maravilhoso, que dia incrível, vocês viram nos meus stories, eu tô mudando pra São Paulo Chega de férias, faz uns dois anos, uns dois ou três anos mais ou menos Que um amigo meu disse, e aí irmão, quando é que essas férias aí em Jurelê vão se acabar? E aí eu disse, oxe, fica na tua, eu não quero ouvir isso, sai, para de falar isso pra mim Mas é verdade, é verdade, as férias tem que acabar, tá tudo muito tranquilinho, tá tudo muito maravilhoso Eu lembro, quando eu decidi mudar de São Paulo, de Recife pra Jurelê Não foi porque eu queria, ah, eu vou viver uma vida maravilhosa de férias e tal Eu mudei porque tava tudo muito confortável pra mim Tava tudo muito confortável, tava tudo muito tranquilo na minha vida, eu tinha que arrumar um problema Mas um problema que eu conseguisse resolver, obviamente, né? Um problema de morar numa cidade que ninguém me conhecia De ir pra um lugar onde eu não ia ter tantas distrações, achava eu Pra focar mais no meu trabalho Porque quando eu comecei, turma, a trabalhar na internet Isso foi em 2013, tá? Em 2013 eu fiz a minha primeira venda online 2013 faz mais de uma década, velho Olha isso, faz mais de uma década Que eu fiz a minha primeira venda online Não tinha esse boom todo de Instagram Eu era personal trainer, pô Eu acordava de 4 da manhã Ia dar a primeira aula às 5 Levava bolo às 5 da manhã Quem é personal trainer aí sabe Os alunos das 5 horas são os filhos da puta Porque você chega Era na casa do cara que eu dava aula Chegava lá no prédio dele Aí o porteiro já conhecia Entra aí é guto Aí eu entrava Aí dava 5, nada do cara 5 e 10, 5 e 15 5 e 20 Ele interfonava pra academia Ó, velho, que eu não acordei muito bem não Tô meio doente Mentira do caralho Preguiçoso, safado Preferiu ficar dormindo Em vez de me avisar no dia anterior Pra eu não ter que acordar mais cedo Mandou eu ir pra academia Eu fui lá E aí logo depois eu dava uma aula das 6 Aí eu ia pra academia Aí o cara das 6 horas era Jorge Jorge, quando eu deitava ele Pra alongar a perna dele Que eu empurrava a perna dele Por cima da barriga Ele soltava um arroto Ou um peido Que eu sabia que ele tinha almoçado No dia anterior Era uma desgraça E Jorge passava a aula Das 6 às 7 Inteira Reclamando do casamento dele E aí eu já tava Porra, 5 da manhã Levei um bolo Tô morto 6 horas O cara com energia ruim Do caralho Aí acabava a aula de Jorge Eu dizia Graças a Deus Jorge foi embora Aí quem é que chegava Pra ter aula das 7 às 8 A mulher de Jorge Que ficava das 7 às 8 Reclamando de Jorge E Jorge tinha passado Das 6 às 7 Reclamando dela Quando dava 9 horas da manhã Da 8 horas da manhã Eu já tava Sem bateria social nenhuma Eu tava Querendo Eu não quero isso Pra minha vida não E aí eu olhava A galera mais velha que eu Eu tinha 20 e poucos anos Nessa época Eu olhava a galera mais velha que eu Os personagens treina Com seus 40 A idade que eu tenho hoje E eu via Que aquela galera Não queria Tá ali O cara tava no celular Falando com outra pessoa O cara tava falando Com a pessoa do lado E o aluno se fodendo Ele não queria Tá ali Era muito trabalho Era muita entrega Pra pouco retorno Chegava no fim do mês Fazendo conta Um problema atrás do outro E eu disse Véi Eu quero isso pra mim não Porra Eu não quero isso pra mim não Eu não quero isso pra mim não Mas eu não sabia Pra onde eu queria ir Mas eu sabia Onde eu não queria ficar Saber Aonde Não Quer estar É um passo Muito Mais importante De ser De ter De se ter clareza Do que saber O que é que eu quero conquistar Saber o que eu não quero É mais importante É mais importante Do que saber o que eu quero Escreve isso aqui Escreve isso aqui Pra fixar bem na sua cabeça Saber O que eu não quero É mais importante Do que saber o que eu quero Escreve aqui Saber o que eu não quero É mais importante Do que saber o que eu quero E aí Nessa Boa só o nariz Ai meu Deus Esfriou muito O rinito atacou de vez Aqui agora Então quando eu sei O que eu não quero Eu começo a ter Percepções Diferentes Da vida Eu começo a ter Comportamentos Diferentes Eu começo a decidir Com mais clareza Ambientes Que eu vou frequentar Pessoas Que eu vou conversar Eu começo a dizer Peraí Conversar com essa pessoa Me mantém onde eu tô E eu já sei Que eu não quero ficar aqui Então não E pra esse ambiente aí Me faz permanecer Onde eu tô Então não Assistir a esse tipo de filme Ler esse tipo de livro Estudar esse tipo de assunto Me faz permanecer Onde eu tô Mas eu já decidi Que aqui eu não quero ficar Então eu vou fazer Outras coisas Com outras pessoas Estudar outros assuntos Foi isso que eu fiz Em 2013 Quando eu decidi Que eu não queria Ficar ali Eu comecei a ver O que é que a galera Tá estudando hoje E a galera da minha área Tava estudando o que? Hipertrofia Emagrecimento Emagrecimento Que porra nenhuma Mudou nos últimos 20 anos Pra você construir um corpo Mais forte Não mudou Nenhuma diretriz Nos últimos 20 anos Pra você emagrecer Não mudou Nenhuma diretriz Nos últimos 20 anos E aí eu disse Por que eu tô estudando Coisas Que são imutáveis Já está pré-estabelecido Na literatura científica Que é desse jeito Eu vou começar a estudar O que ninguém tá estudando Foi quando eu comecei a estudar Coisas completamente diferentes Comecei a estudar Comportamento humano Isso em 2013 2014 Comecei a estudar Oratória Comecei a estudar Retórica Comunicação Pra eu me comunicar melhor Eu fiz curso De teatro Vocês sabiam disso? Eu fiz curso De teatro Pra aumentar A minha desenvoltura Aí chegou a galera Hoje aqui E fala Porra Porra Você tem o dom Da comunicação Dom caralho Eu cheguei a fazer curso De teatro Pra fazer isso Então assim Foi muito empenho Foi muito trabalho Muito esforço Muita decisão Eu lembro que na época Da faculdade Eu não tinha essa clareza ainda De saber o que eu queria E muito menos De saber o que eu não queria Mas eu já vinha tendo Comportamentos Mesmo sem clareza Que me trouxeram Pra onde eu tô E que me fazem chegar Onde eu quero chegar Eu lembro que na Federal De Pernambuco Toda faculdade Tem um bazil do lado Que é o bazil famoso Do lado Lá na Federal De Pernambuco Era o Badakele Meus amigos Toda sexta-feira Iam pro Badakele Mas eu Desde o segundo Período da faculdade Já tava estagiando E não tinha tempo De ir pro Badakele Tomar uma com a galera E ir pra festa Porque eu tinha estágio Foi uma decisão Ah, mas você não aproveitou A faculdade Do jeito que tinha Que aproveitar A faculdade é pra estudar Irmão, não é pra tomar cachaça Não Essa decisão Você tem que tomar Essa decisão Você tem que tomar Ah, mas aí Você não fez amigos Na faculdade Faculdade não é lugar De fazer amigo Não, irmão Faculdade é lugar De estudar Faculdade é um lugar Que você tem que sair O mais rápido que puder Não é pra ficar lá Dez anos Se o curso dura quatro Não é pra ficar seis anos Se o curso dura cinco Faculdade é um lugar Que você entra Pra sair o mais rápido Que puder E aí eu entendi isso Nessa época Eu disse Eu tenho que sair daqui O mais rápido que eu puder E nessa época 2000 Eu entrei na faculdade em 2004 Me formei em 2008 Nessa época Tava muito famoso Digamos assim Faculdade Federal Entrar em greve E aí atrasava O curso da galera Em meses Em anos Em vários semestres Eu disse Meu irmão Se essa porra entrar em greve Eu tô fodido Eu tenho que acelerar isso aqui Então eu começava A antecipar cadeiras Eu lembro Quando chegou No quarto período da faculdade Metade do meu curso Eu já estagiava Eu já tinha antecipado Tantas cadeiras Que eu disse Agora eu tenho que acelerar Outra coisa Porque O mundo O mundo corporativo O mundo empresarial O mundo do trabalho Ele é muito filho da puta Já percebeu isso? Ele exige Que você tenha Experiência no trabalho Só que ninguém te dá A primeira experiência No trabalho Como é que eu vou ter Experiência no negócio Se ninguém me dá A oportunidade de ter experiência? E aí eu cheguei Ainda no segundo período Da faculdade Numa academia que eu treinava De bairro lá em Recife Eu disse Irmão Estou no segundo período De faculdade Eu quero estagiar aqui Academiazinha safada Chamava Olimpo Era algo do dono Gente boa Pra caralho A academia era tão de bairro Que tinha um aquário No meio da academia Do nada Do nada tinha um aquário No meio da academia Mas era a academia Que eu treinava Baratinha ali Pagava 60 conto por mês 50 conto na época Nem lembro Meu pai pagava pra mim Que eu não tinha dinheiro E aí ele disse Cara Beleza Mas eu não tenho dinheiro Pra te pagar não Eu disse Precisa pagar não É só deixar eu vir aqui E eu fico colado No professor aqui Aprendendo Pode ser? Aí ele Pode Quando é que tu pode começar? Eu disse Agora Acabei o treino já Me dá uma farda aí Eu troco de roupa e entro Aí ele Tá bom Toma Me dê uma camisa Véia lá Aí eu tomei um banho Entrei na musculação Aí eu disse E agora? O que é que eu faço? Eu não sabia nada Eu sabia que o supino Eu empurrava A puxada puxava E o agachamento agachava Fora isso Eu não sabia Absolutamente nada Aí eu cheguei Pra um professor lá Mauritânio O nome dele Gente boa Fisiculturista Que ele escababraba Não sabia nem escrever direito Mas entendia tudo de treino Porque ele vivia Aquela parada né Ele não tinha muita teoria Mas tinha muita prática E eu precisava de que? Eu precisava de prática Eu precisava de teoria Teoria eu já tinha Eu estudava na faculdade Estudava artigos Eu tinha que ter prática Aí eu dizia Isso aí Isso aí Como é que é isso aí? Isso aqui é um bisete Que faz isso e isso Isso aqui é um piramidal Que você vai aumentando as cargas Eu entendi E eu com um bloquinho de nota Aqui anotando tudo Anotando tudo Aí ele ia conversar com o aluno Aí ele se empolgava Nisso aqui É meu estagiário Aí eu olhava Rapunzel aqui filão da puta Mas deixa Deixa ele dizer o que ele quiser de mim Eu tô aqui por um motivo Não é parecer professor não É pegar prática É pegar experiência Nessa porra aqui Aí eu anotava 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 Daqui a pouco chegou Chegou uma menina E disse Ai Guto Meu irmão Deus me perdoe Coitada dessa menina Ela disse Guto Eu adoro o seu trabalho Quando ela disse isso Eu juro turma Eu comecei a olhar pro lado Esperando entrar uma banda de frevo Tocando com o Sérgio Malandro Pegadinha do Malandro Porque quando ela disse Eu adoro o seu trabalho Eu disse Que trabalho Eu não faço porra nenhuma Eu não entendo Porra nenhuma Aí eu disse Ah muito obrigado Por gostar do meu trabalho Ele é muito bom mesmo Não é mesmo Aí ela disse Eu quero lhe contratar Pra ser meu personal trainer Aí eu disse Fechou Aí ela disse Quanto é E eu sabia lá Quanto é que cobrava Aí eu tinha que ganhar tempo Aí eu disse Olha eu vou ver se eu tenho agenda Que horário você quer treinar Mentir Meu Deus Eu vou ver se eu tenho agenda Que horário você quer treinar Aí ela disse Ah eu quero treinar De meio dia Na segunda Na quarta E na sexta Aí eu disse Eu não sei se eu tenho esse horário não Mas eu vou ver na minha agenda Que eu esqueci em casa hoje Minha agenda E amanhã eu lhe digo Aí ela disse Tá bom então Aí saiu pra um lado Eu corri Pro professor E disse Meu irmão A mulher que eu seja Personal dela Como é que eu faço essa porra Aí ele disse Gutão É muito fácil Porra O mesmo treino Que tu ia passar Pra alguém da academia Tu vai passar pra ela Só que tu vai estar perto dela O tempo inteiro Aí eu disse Ah é isso é Ele disse é Aí eu disse E como é que passa Um treino na academia É o segundo período Porra Não sabe de porra nenhuma Porra 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 Essa academia Meu Deus Ela pagou Eu machuquei Ela Não machuquei Mas o treino Era uma merda Isso é É uma bosta Se eu visse aquele treino Hoje eu ia dizer Meu Deus Essa pessoa Não faz ideia Do que ela está Prescrevendo Pra essa cliente Ela não sabe O que ela tá fazendo Mas tá de boa Ela queria alguém Do lado dela Eu tava lá Foi indo E tudo certo E eu recebi os primeiros Dinheiro Da minha vida Como professor Na educação física 150 reais Eu disse Caralho Porra Desbloqueei 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 Uma chavezinha nova Desbloqueei Uma nova habilidade Ó Pra galera Que é da educação física Quem é da educação física Escreve aí Eu sou Só pra vocês verem O nível De imbecil Que eu era Escreve aí Escreve aí Quem é da educação física Vê o nível De merda Dos treinos Tá ligado Quatro apoios Quatro apoios Exercício Quatro apoios Que a pessoa Fica aqui assim Empurrando a caneleira Aqui assim Tá ligado Tá ligado Eu colocava Um drop set De caneleira Num quatro apoios Pra tu ver A merda Que eu era Pra quem não sabe Turma Drop set É um método Intensivo De treino Onde você faz Um movimento Até perto da falha Ou até a falha Ou seja Até não conseguir executar Aí você diminui A carga E a pessoa Continua Aí você diminui A carga E a pessoa É treino Porrada Doideira Mas no glúten Quatro apoios De caneleira Não faz Menor Sentido Tipo assim Você pode Querer usar O argumento Que for Não faz Sentido Não faz Sentido Independente Do contexto Independente De quem Estivesse lá Mas aí Eu comecei Com ela E aí comecei A estudar Cada vez mais Essa menina Ficou dois anos Comigo E teve até Um resultadozinho Por quê? Porque meu irmão Ela era gordinha Era sedentária Então qualquer merda Que eu passasse pra ela Ia melhorar a merda Ó Nos treinos A gente tem uma regra Que é Pra melhorar uma merda Qualquer merda serve Pra melhorar quem tá na merda Qualquer merda serve Porque o que a pessoa Precisa naquele momento É o quê? É começar a fazer Alguma coisa diferente E aí Ficou dois anos Comigo essa menina Um ano e meio Um ano e meio Dois anos comigo Edu Schuller Saudade meu lindo Já tá nos Estados Unidos E aí Eu comecei a trabalhar E estagiar Aí o dono da academia Chegou pra mim Disse Butão Você tá trabalhando Bem demais Mas já tá com personal Mas eu continuo Sem poder te pagar Eu disse Não tem problema Deixa eu ficar aqui De boa Eu tô atrapalhando Ele fez Não pelo contrário Tá ajudando Por quê? Naquela época Turma Eu já tinha entendido Um recado Que eu recebi Anos depois Mas eu já aplicava Mesmo sem saber Que é o quê? Um bom profissional Seja da área que for É aquele que entrega A mais Do que é esperado Que ele entregue Escreve isso aqui Entregar A mais Do esperado Escreve isso aqui Entregar A mais Do que é esperado Entregar A mais Do que é esperado Escreve isso daqui Um bom profissional Entrega A mais Do que é esperado Que ele entregue Então quando tinha Uma sujeira no chão Eu limpava Quando tinha Uma máquina cheia de peso Eu ia lá E tirava os pesos Da máquina E guardava os pesos Quando faltava água No bebedouro da academia Eu ia lá E botava um bujão De água na academia Enquanto eu não tinha O que fazer Porque tava sem aluno Na hora Ou os alunos Tavam com outros professores Eu ia fazer alguma coisa Aquilo começou A chamar a atenção Do dono da academia Pô, esse cara Esse cara é desenrolado Esse cara tá no começo Da carreira dele Mas ele tá fazendo O que ele pode O melhor que ele pode Entregar A mais Do que é esperado Isso não é só Pro profissional não Isso é pra vida Se pergunte agora Eu quero que você Se pergunte E me responda Verdadeiramente Hoje Na sua vida Você tem entregado A mais Do que é esperado Que você entrega Você tem feito Só o possível Tem entregue Só o morno Tem entregue Só o que é esperado E aí comecei A estudar cada vez mais Antecipando Um monte de cadeira Com medo da greve Com medo de não sair O mais rápido possível Da faculdade Chegou no quarto período Quarto período Eu já tinha antecipado Tanta cadeira Que faltava Sei lá Umas oito cadeiras Pra eu me formar Isso em quatro anos Faltava oito cadeiras Pra eu me formar só Eu tinha antecipado Uma porra toda E aí eu disse Agora tá na hora De eu praticar Ainda mais Vou arrumar Mais estágio Aí eu trabalhava Nessa academia Nessa academia Do meio dia Da uma da tarde Às cinco da tarde E aí comecei A entregar currículo Em outras academias Chegava na academia Opa, tudo bom Currículo aqui Opa, tudo bom Currículo aqui Currículo, currículo, currículo Currículo Porque a gente não tinha Instagram Rede social Pra divulgar o trabalho ainda Então era Na raça Entregando currículo A porra toda Até que uma academia Me chamou pra trabalhar Uma academia Me chamou pra trabalhar Às cinco horas da manhã Começava Era uma academia Que tava com um conceito Novo de estúdio Então só cabia Três pessoas Cada pessoa Tinha o seu próprio Personal trainer Que era um dos professores Da academia Eram três pessoas Três professores Lá dentro Pra dar o personal Pra pessoa Só que eu ganhava Como estagiário Obviamente O dinheiro ia todo Pro estúdio Até aí tudo bem Aí eu disse Peraí, velho Isso aqui é uma boa Oportunidade Pra eu praticar Ainda mais O que é ser um personal trainer E era uma academia De rico Galera pagava mil reais Por mês na época Um exemplo aqui Mil reais por mês na época Pô, essa galera é de rico Então o professor Deve ser muito bom Eu vou aprender ainda mais Aí eu disse Eu vou Só que, velho Eu morava À uma hora e meia Dessa academia E eu não tinha carro Então pra estar lá Às cinco da manhã Eu tinha que pegar o ônibus Às três e meia Das três e meia Três e meia da manhã Eu tava na parada de ônibus aqui Aqui Morto Mas eu ia Aí eu pegava o ônibus Das três e meia Ia pra lá Trabalhava das cinco Às nove Ia pra faculdade Até meio dia De meio dia Eu ia pra esse outro estágio De uma Às cinco Depois ia pra casa E aí eu já não era mais ninguém Eu morria Eu só comia Eu morria Tu morava na zona norte Ou na zona sul Eu morava na zona norte Na Madalena O bairro lá em Recife Na Madalena Perto do mercado da Madalena E essa Academia era em Setúbal Lá depois de boa viagem Como era de ônibus Demorava pra caralho Se fosse de carro Era mais rápido Era meia hora Como era de ônibus Demorava uma hora e meia E aí eu fiquei Uns três meses assim Aí eu disse Véi Eu preciso de mais estágio Olha a minha loucura Naquela gana De querer mais E mais Aí eu comecei a entregar O que? Currículo Numas academias Perto dessa outra Pra quê? Pra eu ficar por ali, né? Pra não ter que ir pra lá Voltar pra puta que pariu Depois ir pra outro canto De ônibus Não tinha como Meu pai não tinha dinheiro Pra me dar um carro Eu não tinha dinheiro Pra comprar um carro Aí eu arrumei outro estágio Que começava de meio dia Mas pra isso Eu tinha que tomar uma decisão Saí dessa academia Primeira Que me deu Minha primeira oportunidade Foi uma das grandes Primeiras decisões Que eu tive que tomar Na minha vida Eu disse Meu Deus O que é que esse cara Vai pensar de mim? Pô, ele me deu Minha primeira oportunidade E eu tô saindo daqui Caralho Como é que vai ser isso? E aí eu não tinha A clareza que eu tenho hoje Que tipo Tá tudo bem Eu não devo nada a ninguém Ninguém me deve nada E aí cheguei pra ele Seraldão Preciso sair, irmão Consegui um estágio Numa academia Porra, muito melhor Vai ser muito melhor pra mim Mais perto da faculdade Perto do outro estágio Que eu tô E ele fez Porra, Agutão Gosto muito de você Mas se é pro seu bem Vá-se embora, velho Ele era foda Ele era paizão mesmo Gente boa pra caralho Tinha um cabelinho aqui Assim, compridinho Quem conhece a Heraldo Marca a Heraldo aí Fala a ele Que eu falei dessa live Gente boa pra caralho Heraldo tinha uma filha Chamada Duda Só um parênteses Eu volto Eu juro que eu volto Quando eu tava TDAH é foda Tinha uma filha Chamada Duda Nessa época Duda tinha uns 7, 8 anos E era um demônio Duda era um capeta E teve um dia Que Duda tava dentro Da academia Correndo Atrapalhando todo mundo Eu disse Duda Se você continuar Se você continuar assim Eu vou lhe botar De cabeça pra baixo Dentro desse aquário Lembra que tem um aquário Na academia Eu vou lhe botar de cabeça Pra baixo Dentro desse aquário Duda parou assim Olhou pra mim Olhou pra cara E disse Bota Aí eu disse Fudeu O que é que eu vou dizer Pra não estar Dar medo nessa menina Aqui Aí voltando Pedi demissão De Heraldo E comecei a trabalhar Na academia Do Serjão Serjão Figurasse também Serjão era careca E tinha um cabelo grande Aqui assim atrás Era uma figura Gente boa pra caralho Antigão Na educação física E aí eu acordava Três e meia da manhã Ia pra esse primeiro estágio Das cinco Até as nove Ia pra faculdade Até meio dia E ia pra Serjão De meio dia e meio Até as seis e meia da tarde Chegava em casa Mas destruído ainda E aí uns amigos meus Começaram a trabalhar Numa academia Numa rede de academia Nova Acho que tinha chegado Em Recife Que era de mais rico ainda Aí eu disse Caralho É mais rico ainda Eu quero ir pra lá Eu quero mais um estágio Então E aí Fomos entregar currículo E tal Aí eu cheguei lá Na academia Pô academia do caralho Bonitona Ar-condicionado Na academia Na que eu treinava Não tinha não Só na outra de rico De mais cedo Aí eu chegava lá Coloquei currículo E tal E chegou a hora De fazer o teste Aí eu fui fazer o teste Na academia Era eu E mais três caras Da minha sala Da faculdade Um deles João Já trabalhava lá Aí João Que indicou a gente A gente foi lá Entregou o currículo Aí vamos fazer o teste Vamos Só que mano Eu já tava com experiência Eu já trabalhava Desde o segundo período E a galera não A galera ia pra faculdade Ia pro Bada Kelly Ia tomar cachaça Quando eu entrei Na sala de musculação Parecia o Tarmania Eu atendia doze clientes Ao mesmo tempo Eu já sabia método De treino Que ninguém sabia Porque os caras Não tinham convivido Com o fisiculturista Lá no segundo período Eu tinha E eu limpava o chão Arrumava Arme peso E pá Voando Um demônio Aí o coordenador Chegou e disse Irmão É você véi Quando é que você pode começar Eu disse Agora Tudo meu era assim Quando é que você pode começar Eu disse Agora Ele olhou pra mim Falei Guto é meia noite A academia tá fechando Eu disse Não Você perguntou Eu tô respondendo Se quiser que eu comece agora Eu comece agora Eu viro a noite aqui dentro Tem pra onde não Tô aqui pra isso Aí ele disse Porra gostei É isso aí que a gente quer Só que aí ele me botou Pra trabalhar Das seis À meia noite Ou seja Turminha No meu quarto período Da faculdade Eu acordava Às três e meia da manhã Pegava um ônibus Pra começar o primeiro estágio Às cinco Fazia o estágio Das cinco Às nove Pegava um ônibus Ia pra faculdade Das nove Ao meio dia De meio dia Eu pegava outro ônibus Ia pra outro estágio De meio dia Às seis e meia E eu tinha que pegar Outro ônibus Pra de seis e meia Tá em outro Às seis Me diga Onde é que a conta fecha Não fecha Eu dei um passo maior Com minhas pernas Só que aí Eu fui conversar Com um dos três O mais gente boa Desse aí Graças a Deus Era esse do meio termo Do meio dia às seis Aí eu disse Serjão Porra, véi Arrumei outro estágio Só que começa lá Na zona norte E a academia Serjão Na zona sul Era mais uma hora De ônibus Nesse horário Era umas duas horas De ônibus Disse, véi Eu preciso sair mais cedo, véi Eu sei que tu me contratou Pra meio dia às seis Mas eu só consigo Ficar meio dia às quatro, véi Não dá, não Porque senão Eu vou ter que sair daqui Porra, véi Eu não quero sair daqui Eu realmente não queria E ele disse Faz o seguinte Fica meio dia às quatro Agora eu vou reduzir teu salário Eu disse Não tem problema não Eu não tava nem aí Pra ganhar dinheiro Eu morava com meus pais Tava tudo seguro ainda E aí eu comecei Cinco da manhã às nove Ia pra faculdade De nove a meio dia Ia pra outra academia Meio dia às quatro Quatro horas eu pegava o ônibus Ia pra outra de seis À meia noite Meia noite eu pegava o ônibus Chegava em casa Meia noite e meia Pra dormir três horas E pegar o ônibus de novo Eu fiquei um período inteiro Da faculdade assim Inteiro E aí chegou um ponto Que eu disse Fudeu Eu não tenho condições De levar isso aqui Pro resto da vida Eu vou morrer Eu vou morrer E aí eu pedi demissão Do estágio da manhã E do estágio da tarde Pra ficar só nesse estágio da noite Por quê? Porque era a academia Da moda da época Quando os ricos de Recife Tava tudo lindo Ó Joaldo aí Joaldo treinava lá também Que eu tô ligado Joaldo rico pra caralho Treinava lá Joaldo hoje é meu sócio Mas eu conheci ele Sendo professor de academia Ele é aluno porra Ó onde a vida vai te levando De acordo com as decisões Que você vai tomando E aí eu fiquei Só nesse estágio da noite Meio dia É seis horas até meia noite E aí comecei a ter Alunos de personal trainer E trabalhando pra caralho Pá 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 Saí dessa academia Me formei Fui pra outra academia E aí voltando E antecipando Pro começo da live Que eu tô falando Que ano era isso? Era dois mil e seis Isso era dois mil e seis Quando eu passei Esse estágio inteiro Eu fui demitido Dessa academia de rico Que eu fiquei Das seis à meia noite E eu fui demitido Tipo assim Um mês antes de eu me formar Um mês antes de eu me formar Eu disse Cara é fudeu Ninguém vai me contratar Por que eles me demitiram? Porque eles queriam Me manter como estagiário Só que eu disse Cara eu não vou Atrasar um período Pra estar aqui E eles não queriam Pagar o preço de professor Era muito mais lucrativo Pra eles Ter um estagiário Que trabalhasse como professor Do que ter um professor mesmo Aí eu disse Caralho E como fazia pra estudar? Tem uma coisa chamada Não entrega só o que é esperado? Não entrega só o que é esperado Entrega mais que o esperado E como é que eu vou saber Eu vou saber se eu aguento Fazendo Vocês desistem antes de começar a fazer Vocês desistem Ai não Isso aqui eu não aguento não Como é que tu sabe Se tu não tentou? Como é que tu sabe Se tu não se colocou a prova? Vai pra cima Porra E aí em 2010 2008 ali Me formei E essa academia A que me demitiu Não A outra que eu tava Queria me contratar Pra eu ser professor dela Só que aí eu comecei a pensar Eu disse Véi Se eu tava trabalhando bem pra caralho lá E do nada me demitiram O que que impede Da dona dessa academia aqui agora Acordar um belo dizer Eu não quero mais não Demite Demite Aí eu disse Eu não quero mais ser funcionário de ninguém não Eu vou ser meu próprio Meu próprio patrão E aí foi quando eu tomei a Segunda maior decisão da minha vida Que foi Véi Eu não vou trabalhar como professor pra ninguém Eu vou ser personal Nessa época eu já tinha um monte de aluno Eu disse Eu não quero ser contratado Eu vou trabalhar aqui Só como personal trainer E aí eu fiquei Do ano que eu me formei Até 2013 Atendendo só Como personal trainer Só que A vida do autônomo Turma Não só do personal trainer Ela tem um Um problema Que é comum a todos eles Olha isso aqui Que eu tô perguntando Todo profissional autônomo Não só o personal trainer Tem um problema em comum Qual é esse problema você acha? Escreve aqui pra mim Qual é o maior O maior problema De um profissional autônomo Qual é? Escreve aqui Qual é o maior problema Que um profissional autônomo Enfrenta? Qual é? Vamos ver se vocês estão ligados Sazonalidade Sazonalidade É o porquê O problema acontece É o porquê O problema acontece Tempo Não é tempo Não é tempo Fidelidade 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 é o que leva A acontecer o maior problema Qual é o maior problema? Falta De previsibilidade De dinheiro Não ter salário fixo Não é não ter salário fixo Hoje eu não tenho salário fixo Mas eu tenho previsibilidade De ganho O autônomo Não tem Previsibilidade De grana De ganho Então hoje Ele ganhou 10 mil Ele não sabe Se mês que vem Ele vai ganhar 10 mil Ele não sabe Por quê? Porque não depende dele Não depende dele E aí eu comecei A entender isso Eu disse Caralho A galera aqui tá se matando Trabalhando de domingo a domingo Tomando no cu E fazendo conta Final do mês E agora o que eu faço? Isso era 2013 O Instagram já tinha chegado No Brasil O Instagram chegou no Brasil Em 2011 ou 2012 Se eu não me engano E quando eu comecei A usar Instagram Turma é igual Quando todo mundo usava E como a maioria de vocês Ainda usa Fazendo Minha vida Esse sapato novo Que eu comprei Aí postava uma foto De uma cerveja Postava uma foto Treinando Zero contexto Zero conteúdo Zero agregação De valor A quem tava ali Me seguindo Ninguém sabia como usar E tá tudo bem Era a época E aí eu comecei A entender o seguinte Eu disse Peraí A galera só usa pra isso E se Aí foi o primeiro E se Que eu entendi Existe um filme Chamado Letters to Juliet Cartas para Juliet É bem antigo esse filme Assistam E eu vou dar um spoiler Que vai estragar o filme Foda-se No final do filme Ela diz o seguinte Existem duas palavras Que se colocadas Que se colocadas Na ordem certa Podem destruir Ou construir Uma vida incrível E se E se E se Só que existe Uma coisinha Que poucos de vocês sabem Nós carregamos A mesma carga genética De milhões de anos atrás Milhões de anos atrás Qual o filme? Foi a primeira coisa Que eu falei Letters to Juliet Cartas para Julieta Nós carregamos A mesma carga genética De milhões de anos atrás E há milhões de anos Se a Rebeca Minha esposa Chegasse pra mim A gente lá Dentro das cavernas E ela dissesse Amor Vai atrás daquela montanha ali E vê se tem comida E eu nunca fui atrás Daquela montanha E vê se tem comida Eu ia dizer Rebeca O risco de eu morrer É muito grande Porque eu não sei O que tem ali E se tiver um leão? E se tiver um abismo? E se eu morrer? Hoje O nosso em si Nossa forma de comportamento De pensar no em si Ainda é prevendo negatividade Só que o risco da gente É qual hoje? Não tem risco de morte hoje E se eu fizer uma live? E se eu começar O meu negócio no Instagram? E se eu começar A usar o Instagram Diferente do que a galera Tá usando? Foi isso que eu pensei na época Por que eu não penso De forma positiva? Tem outro filme maravilhoso Chamado Tomorrowland Com o George Clooney Aquele gato Logo no começo do filme Esse spoiler não estraga o filme Tá uma menininha A atriz principal Em cima do telhado da casa Olhando os planetas Por um telescópio E ela olhando os planetas Dizendo que incrível Que planetas lindos Eu quero ir lá um dia Ela diz E aí o pai dela Olha pra ela e diz Mas é muito longe São anos longe de distância É muito longe Aí ela diz Mas eu quero ir lá um dia E a mãe dela Chega perto dela e diz E se você chegar lá E não tiver nada? Você vai viajar anos luz Milhares de anos Vai chegar lá e não vai ter nada Aí ela para Fica confusa Olha no telescópio de novo Dá um sorriso Vira pra mãe e diz E se eu chegar lá E tiver tudo? É esse o pensamento Que a gente tem que ter Não é se eu fizer E der errado E se eu fizer E for incrível E se eu fizer E for a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Eu só vou saber fazendo Não tem pra onde correr Eu só vou saber Fazendo Existe uma teoria De um físico experimentalista Alemão Chamado Schrodinger Que chama Teoria do gato de Schrodinger O que é que Schrodinger fez? Chama-se Teoria do gato morto-vivo Do gato vivo-morto Teoria do gato vivo-morto Do Schrodinger Ele pegou um gato E colocou numa caixa E lacrou essa caixa Em um lado da caixa Tinha um veneno Muito forte E do outro Tinha um sonífero Muito forte O gato começou a se debater E um dos potes Se quebrou O gato Nesse momento Podia estar vivo e morto Neste momento Segundo a física experimental De Schrodinger Ele estava vivo e morto Como é que eu sei Se o pote que quebrou Foi do veneno Ou do sonífero? Só existe uma forma de saber Abrindo a caixa Só existe uma forma de saber Se vai dar certo ou errado Fazendo Só que hoje Você esqueceu Que você tem o poder De escolha Que você tem o poder De tomar decisões E você permite Que a vida Imponha a necessidade De mudança A você Como foi o caso Da pandemia Uma galera Aqui Já podia Estar vendendo No digital Antes da pandemia A pandemia Veio e começou A vender Quando passou Disse Ah não vou voltar A fazer o que eu fazia Por que? Você tem o poder De escolher Desbloquear isso Hoje Como autônomo Eu construí Através Do hábito De decidir Por mim Antes que a vida Imponha a decisão Uma previsibilidade De grana E não é pouca grana Não Turma Eu sei exatamente Quanto vai entrar No meu banco Na minha conta No dia 5 Agora Eu sei quanto Entra no dia 10 Hoje eu tenho 4 empresas Estou abrindo a quinta E vou abrir a sexta Ainda esse ano Porque eu tomei Decisões Eu fiz Por onde? E essa tomada De decisões Ela vem da habilidade Não é uma capacidade É uma habilidade Porque ela pode ser treinada De sempre se puxar Para o momento presente Sempre se puxar Para o momento presente Existem três E apenas três Perguntas Que são essenciais A vida Quero Devo Posso Porque nem tudo Que eu quero Eu devo Nem tudo Que eu devo Eu posso E nem tudo Que eu posso Eu quero Só que quando você Tem uma decisão A ser tomada Você se puxa Para o momento presente Só que você Foca apenas No prazer momentâneo Aí eu posso Fazer isso? Poder Você pode Fazer o que você quiser Posso tomar creatina Com vodka? Pode A creatina é sua A vodka é sua O corpo é seu É idiotice também Mas pode Eu posso me jogar De cima de um prédio? Pode É interessante Não é interessante A vida está aqui Para ser vivida Os momentos de dor Têm um propósito Que são ensinar você A construir virtudes Não para parar de doer Mas para parar de doer Pelo mesmo motivo Há quanto tempo Você está sofrendo Pela mesma coisa? Há quanto tempo Você está sofrendo Pela falta de grana? Você está sofrendo Pelo excesso de peso? Por um casamento acabado? Há quanto tempo? A vida A vida A vida turma Quando você nasce Ela escreve um script Ó Tua vida vai ser assim De acordo com o ambiente Que você vive Mas você pode escolher Fazer diferente A decisão é sua Quero Eu quero fazer diferente? Quero Eu posso fazer diferente? Pode Você deve fazer diferente? Deve E por que não tem feito? Pô Porque quando você bota o quero Você vê a quantidade De dificuldade Que vai aparecer E aí você não quer tanto, né? Ó O Rodrigo Barros entrou aí Quando eu conheci o Rodrigo Eu disse a ele Eu conheci o Rodrigo aqui Ele veio pra um almoço Um amigo nosso Conectou a gente O Denis Pena Dono da Polo Palestrante E o Denis disse Guto O amigo meu tá em Floripa Sai pra almoçar com ele Aí eu Tá Aí fez a mesma coisa com o Rodrigo O Rodrigo mandou um e-mail Um WhatsApp pra mim E aí ele disse Ó Denis falou Vamos almoçar Aí eu disse Qual é a pauta? A gente vai conversar de quê? Qual é o assunto? Aí o Rodrigo Eu não sabia Mas ele disse Que ficou puto Ele disse Que bicho otário Qual é a pauta não, meu irmão? É Denis disse pra gente almoçar Eu tô te chamando pra almoçar Aí o cara Eu gostei desse cara Que bicho grosso, velho Grosso no sentido de Ele falou o que ele pensava E tá tudo bem Se eu vou ficar puto Aí saiu pra almoçar com o Rodrigo Tava o Rodrigo e o Mário A esposa dele Queridíssima Fizemos um rolê aqui Levei eles pra almoçar E levei eles pra um restaurante Dos amigos meus Que tava começando O Rodrigo Em cinco minutos Pegou um papel E uma caneta E deu uma aula De gestão empresarial Pra esses meus amigos Assim Conversando A galera disse Que tinha um problema O Rodrigo disse Não, papel e caneta aí Fez um desenho E eu olhando aquilo ali E eu vi Nos olhos do Rodrigo Que ele não entendia A magnitude Do que ele tava fazendo Ele só fez De bom grado Ele ensinou Uma coisa Que ele é muito bom Em fazer E quando ele acabou Eu disse Seu irmão Tu não vende isso aí não Porque eu já tava Com a cabeça no digital Tudo meu é negócio hoje Eu vejo um cachorro Tropeçando na rua E digo Dá pra lançar um curso De como o cachorro Não tropeçar na rua E alguém vai comprar isso Minha gente Teve uma mulher Que fez cem mil reais Em um dia Vendendo uma receita De bolo formigueiro Dá pra vender tudo Na internet Daí você esteja disposto A pagar o preço E aí o Rodrigo fez isso E eu disse Irmão Você já percebeu Que você quebra o script Do que é Seu empresário Bem sucedido Porque vê só Vou dar as características Empresário Dono de rede De franquias Casado com um filho Você não imagina Um cara magro Que faz triatlon Bonito Bronzeado E que não perde Um treino de futebol Do Rodriguinho Que é o filho dele Você imagina Um cara gordo Careca Estressado Que vê pornografia Escondido da mulher Que tá sempre nervoso Que não tem tempo Pro filho Você imagina isso O Rodrigo quebrou o script Do que é seu empresário Bem sucedido Eu disse Irmão A galera quer isso Porra A galera quer dinheiro Pra poder ter mais tempo livre Pra curtir O que é importante Na vida Tem que vender isso O Rodrigo hoje Tem a mentoria dele Então Esse tipo de habilidade De tomada de decisões Vem muito do ambiente Você tá inserido Quais são os ambientes Que você tá inserido hoje Eles te mantêm Onde você tá Ou te fazem ter Conexões diferentes Ideias diferentes Pra ir pra lugares diferentes Que você talvez Nem saiba pra onde é Mas você já decidiu Onde você não quer ficar E essa tomada de decisões Nada mais é Do que se puxar Pro momento presente E isso é o que eu chamo De jejum de dopamina Existe uma área Aqui no nosso cérebro Chamada de córtex pré-frontal Nessa área Nesse hipocampo É onde ocorre A nossa tomada De decisões É aqui No córtex pré-frontal Onde você decide E decisão Turma É uma palavra Que vem do grego Que significa Cisão Corte Só que pra tomar decisões De maneira Assertiva Eu tenho que me puxar Pro momento presente De maneira Intencional E essa tomada De decisões Essa busca Essa Essa imposição A estar na presença É uma decisão Rebeca um dia Chegou estressada E gritou comigo Em vez de eu reagir Eu vou pro-agir Calma Eu quero gritar de volta? Quero Eu posso gritar de volta? Posso Eu devo gritar de volta? Não Então eu não tô sendo ético Comigo mesmo As três perguntas Essenciais A vida Só são positivas Quando as três Respostas São positivas Isso serve Para qualquer Ação Que você esteja Pronto pra tomar Eu tô indo mudar Pra São Paulo Eu quero mudar Pra São Paulo? Não quero Eu posso Não mudar Pra São Paulo? Posso Eu devo Adiar Minha ida Pra São Paulo? Não devo Se eu focar Só no quero E no posso Eu não faço O que eu devo Porque o quero Te traz Pra um momento De que? De prazer momentâneo Eu quero comer Um chocolate Você quer comer Você pode comer? Pode Você tem dinheiro Pra comprar um chocolate? Você pode comer Você deve comer Esse chocolate hoje De acordo com a estética Que você tem A saúde que você tem E o corpo Que você quer ter? Pô, não devo Então não coma Você só se frustra Quando você não se puxa Pro momento presente E não responde As três perguntas De maneira Assertivamente positivas E aí você se arrepende Depois Eu quero ir pra balada hoje Eu posso ir pra balada hoje Mas eu tenho um compromisso Amanhã de manhã Eu devo ir pra balada hoje? Não Então não vai Não vai Isso é ter Isso é ter a rédea Da vida Nas suas mãos Isso é você ter Decisões mais assertivas A ser tomadas Só que vocês Estão acostumados A dizer Um dia Eu começo Por que em vez de dizer Um dia Você não diz Dia 1 Dia 1 Por que você não começa Hoje? Tudo isso que eu falei pra vocês É o que eu entrego No meu desafio Pra que você consiga emagrecer Em 21 dias Tudo que você não conseguiu Emagrecer nunca na sua vida Por que? Porque existem dois vieses Pro emagrecimento O fisiológico Treino e dieta E o psicológico Que é o jejum de dopamina Não é só sobre treino e dieta O seu sobrepeso O seu problema Vai muito além do peso E por você não ter essa capacidade De se colocar no momento presente E tomar decisões assertivas Você se perde Então escreva desafio aqui agora Que eu vou mandar no seu direct A oportunidade De você conseguir Trabalhar a sua cabeça Enquanto você trabalha o seu físico Pra que você desbloqueie De uma vez por todas O seu emagrecimento Não vacila Eu quero uma caralhada de gente Escrevendo desafio aqui agora Porque essa É a primeira decisão Que você tem que tomar Escrever desafio Tem gente aqui Que ficou a live inteira assim Nossa que incrível E na primeira oportunidade De aplicar o que foi ensinado Que é tomada de decisões Com clareza De assertividade De tomar decisões Tá escolhendo não escrever Escreva desafio E veja a mágica Acontecer na sua vida Olha isso daqui Luara Miranda Tô no segundo dia do desafio E estou surpresa positivamente Com as orientações do programa Apesar de ser desafio É execuível Adorei o seu vocabulário Luara Parabéns É executável É um desafio Por quê? Porque é difícil Não vai ser fácil Mas toda dor tem um propósito Você tem que aguentar o processo A vontade de querer passar pelo processo Tem que ser maior Que a vontade de querer ficar magro Só assim você consegue Tomar decisões assertivas Eu quero mais gente Escrevendo desafio Escreva desafio Não vacile Não é só sobre estética Mas é também sobre estética Estética importa E ter um corpo mais bonito Que dá uma autoconfiança maior Pra tomar decisões mais assertivas Hoje você tem a vida Que você tolera Você tem o dinheiro Pouco dinheiro Que você tolera Hoje você tem a barriga Que você merece Tá na hora de acordar pra vida Escrever desafio E me permitir Desbloquear isso em você Porque você pode ser muito melhor Do que você tá sendo E você está escolhendo não ser É uma decisão Eu espero que vocês tenham gostado Dessa live de hoje Essa live vai ficar salva Pra você que tá vendo Essa live gravada Não tem problema Escreve desafio Aqui nos comentários Que você também Vai receber essa oportunidade No seu direct Olha o Saulo na lista Aqui falando Já passei pelo desafio E agora já estou No vigésimo segundo dia Do outro produto Que eu tenho Que é o Seca Todo Dia Já perdi 13 quilos Do desafio Pra quase um ano De Seca Todo Dia Paula aí É sem fim É pra sempre Quando você muda Essa chave Já era Beijo pra vocês Uma excelente quinta-feira E até a próxima Valeu É nóis Até mais Tchau Tchau Tchau